Bem-vindo de volta ao The Board Father, eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. A rainha Cleópatra ordenou a construção de um novo palácio, uma maravilha que irá mostrar para o mundo inteiro o esplendor de sua majestade. Todos os membros da Sociedade dos Arquitetos estão envolvidos, tentando demonstrar a sua superioridade. No entanto, a grandeza do desafio leva alguns arquitetos a buscar a ajuda de Sobek e sua sociedade sombria e traiçoeira. O melhor arquiteto será nomeado o Arquiteto-Chefe do Reino, enquanto que aqueles vestidos como traidores serão lançados aos crocodilos. Se interessou? Ao final do vídeo nós deixamos algumas dicas de outros jogos para você que gostou deste. Vamos agora ao preparo do jogo e aqui as regras. Para que no manual, né gente? Vamos lá! Para este vídeo iremos preparar um jogo para dois jogadores. Comece montando a base do palácio com o piso e os quatro pilares, sustentando o jardim. Posicione a Praça da Esfinge na frente do palácio e a miniatura de Cleópatra no espaço 1 da trilha. Embaralhe as fichas de Adoradores de Sobek e as posicione aleatoriamente, viradas para cima, uma em cada espaço indicado do tabuleiro de Sobek. Embaralhe todas as cartas e distribua três para cada jogador. Vire duas partes para cima e deixe uma parte virada para baixo. Embaralhe todas as cartas, misturando cartas viradas para cima e para baixo. Adicione três cartas do topo do baralho à parte de baixo do tabuleiro do Sobek. Crie uma pilha com os marcadores de corrupção e tesouro em fácil acesso para todos os jogadores. Cada jogador seleciona uma cor para si e coleta a pirâmide, as duas miniaturas de Anubis, cinco escaravelhos e um guia de referência. Na base das miniaturas de Anubis, posicione o anel da mesma cor escolhida pelo jogador. Deixe as peças do palácio próximo dos jogadores. Para facilitar a demonstração, não posicionamos todas as peças do jogo, deixando aqui apenas um exemplar das principais. Crie também uma pilha aleatória com as peças de mosaico dos deuses. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. Vamos às regras. Uma partida dura um número de rodadas até que a miniatura de Cleópatra atinja o espaço 5 da trilha. Os jogadores alternam turnos em sentido horário, adquirindo cartas e construindo o templo. Em seu turno, um jogador deve realizar uma das duas seguintes ações. Visitar o mercado ou visitar a pedreira. O jogador que possuir um nariz tão famoso quanto o de Cleópatra, um crocodilo momificado ou uma grande biblioteca de papiros inicia o jogo. Ou qualquer método mais prático. Vejamos as ações em detalhes. Visitar o mercado. Ao realizar esta ação, o jogador deve selecionar uma das três colunas de cartas do mercado e a adicionar à sua mão. Depois disso, ele deve adicionar três novas cartas do topo do baralho, uma em cada coluna. Não revele cartas viradas para baixo. Elas sempre representam um elemento aleatório para os jogadores. Ao final de seu turno, o jogador deve verificar quantas cartas possui em sua mão. Caso conte com mais de dez cartas, ele deve optar entre descartar as cartas em excesso ou manter todas as cartas. Para cada carta acima de dez, ele adiciona um amuleto de corrupção à sua pirâmide. Visitar a pedreira. Ao selecionar esta ação, o jogador pode construir uma das seções do palácio. Ele seleciona qual peça deseja construir e deve descartar qualquer combinação de cartas de recurso e artesãos de sua mão. Uma esfinge, por exemplo, exige que o jogador descarte um artesão e duas cartas de recursos iguais. Note que algumas cartas apresentam uma borda mais escura. Elas representam cartas corrompidas que permitem aos jogadores utilizarem mais recursos com menos cartas. Entretanto, ao utilizar uma dessas cartas, o jogador deve adicionar um amuleto de corrupção à sua pirâmide para cada carta utilizada. Então, o jogador coleta a peça construída e a adiciona ao local apropriado à sua escolha. Como recompensa, o jogador coleta a quantidade de pontos indicadas no auxílio de jogador e os posiciona à sua frente, virados para baixo. Note que um jogador pode construir várias peças de mesmo tipo, caso possa pagar por elas. Caso as peças adicionadas completem uma sessão, ou seja, todas as esfinges, obeliscos, trono e pedestal, paredes, molduras de porta e mosaico dos deuses, avance a miniatura de Cleópatra um espaço adiante na trilha. Caso ela atinja o quinto espaço, o fim do jogo é acionado. Adoradores de Sobeck Além de sua ação obrigatória, um jogador também pode buscar o apoio dos adoradores de Sobeck. Isso quer dizer que ele pode selecionar uma das cartas dos adoradores para ativar o seu efeito. Ao selecionar uma carta nas primeiras quatro posições, o jogador recebe 3, 2 ou 1 ponto de corrupção. Ao selecionar a carta na primeira posição, o jogador deve descartar 3 pontos. Remova a carta selecionada da fileira, avance as demais cartas e posicione o personagem selecionado no final da fila. Oferenda ao grande sacerdote Quando Cleópatra atravessar a barreira do espaço 3 para o espaço 4, os jogadores devem realizar uma oferenda para o grande sacerdote. Secretamente, cada jogador seleciona uma quantidade de escaravelhos. Após todos selecionarem suas quantidades, todos revelam. O jogador que ofereceu a maior quantidade descarta 3 marcadores de corrupção e o segundo jogador que mais ofertou recebe 1 marcador de corrupção. O terceiro jogador recebe 2 marcadores e o quarto jogador recebe 4 marcadores de corrupção. Todos os escaravelhos ofertados são descartados independente da posição que o jogador ficou. Mosaico dos Deuses Ao longo da partida, os jogadores poderão adicionar peças de mosaico ao jardim na parte superior do palácio. As peças devem ser mantidas em uma pilha e não podem ter a sua ordem alterada. Um jogador pode optar por construir uma peça do topo da pilha. Ao adicioná-la ao jardim, o jogador recebe 5 escaravelhos, mais um escaravelho, para cada palmeira encoberta pela peça. Uma vez que o jogador tenha posicionado uma peça, ele deve observar duas coisas. Primeiro, caso a peça crie um espaço cercado, onde não é possível adicionar nenhuma outra peça, ele cria um santuário. Adicione uma das miniaturas de anubis do jogador a qualquer um dos espaços cercados. Ao final do jogo, os santuários ajudam os jogadores a se livrarem de algumas de suas fichas de corrupção. Além disso, os jogadores devem verificar se a próxima peça da pilha possui um local válido para ser posicionada no jardim. Caso não haja, remova-a de jogo. Uma vez que a pilha de peças de mosaico dos deuses esteja vazia, Cleópatra avança um espaço no trilho. Fim do jogo Quando um jogador acionar o final da partida, ou seja, ele fizer com que Cleópatra avance do espaço 4 para o 5, os demais jogadores tomam o último turno e a partida termina. Os jogadores, então, descartam as suas cartas e recebem um marcador de corrupção para cada carta corrompida que descartarem. Em seguida, todos devem revelar as suas pirâmides e os amuletos de corrupção que possuem. Para cada santuário que um jogador possuir, eles podem remover as suas estátuas de Anubis dali e adicionar um amuleto a cada espaço do santuário. Os jogadores contabilizam a quantidade de amuletos de corrupção que ainda possuem e deduzem os pontos indicados na página 9 do manual. Note que, caso um jogador possua mais de 7 amuletos, ele é eliminado do jogo. O jogador que possuir a maior quantidade de escaravelhos ao final da contagem é o vencedor. E essas são as regras básicas que você precisa saber para jogar. Neste vídeo, aprendemos a jogar Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, por Bruno Catalá e Ludovic Moublanc. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Tchau!